O curso de Engenharia Informática é dinamismo, mas acima de tudo é uma grande visão para o mercado de trabalho. A sua licenciatura oferece-nos competências tanto a nível de hardware como de software e abrange diferentes áreas as quais nos preparam para o mundo real e todos os seus desafios. O curso de Engenharia Informática é construtivo e exige um grande trabalho pessoal. 40% é o trabalho do curso e 60% é o trabalho próprio, estudando e praticando frequentemente. A nível de saídas profissionais, a UFP permite que os recém-formados entrem com facilidade no mundo do trabalho e em qualquer área da informática.